E fala galera do YouTube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo de Trials Fusion pra vocês aqui no Playstation 4. E bom galera, hoje eu não vou estar aqui continuando a nossa série lá de campanhas, hoje eu vou estar mostrando aqui um novo item no jogo aqui que é o central de pistas. Aqui a gente pode estar baixando as pistas que o próprio jogo faz, que o próprio Trials Fusion comunidade lá faz. Ou a gente pode também baixar aqui os mapas, as pistas criadas pelos jogadores né. E tem mais de 15 mil pistas nessas centrais de pistas mano. E é muito foda, dá pra você escolher entre Trials fácil, médio, difícil e é bem louco né. Hoje eu vou estar fazendo aqui um Trials de dificuldade fácil, porque mesmo aparecendo fácil velho, pra mim é como se fosse médio, tá ligado. O médio eu até tentei fazer um vídeo, só que não deu mano, é muito cabuloso, muito difícil. E essa pista que eu vou fazer hoje é tirada pelo TheJuggyX93, deve ser um americano né. E o nome da pista é The Hot Cold Mountain. Isso daí significa a quente e frio da montanha, eu acho que a gente vai passar pelo quente e pelo frio na montanha. Vamos lá então, eu já baixei essa pista aqui e vamos ver que veículo que tem desbloqueado. A gente pode ir, não, com moto não dá pra ir, só dá pra ir com o quadriciclo né. Vamos então no quadriciclo então aqui mano, ver como que é, que eu não joguei essa corrida ainda. Eu só baixei ela pra ver se eu tinha algum veículo desbloqueado né. Vamos lá então, let's go, olha só, começamos aqui na neve mano. Nossa, tem curva pra fazer aqui. Nossa velho, opa, vai, vai ali, pão. Nossa velho, eu nunca vi aqui fazendo curva né mano, tem sempre linha reta que eu fazia. Nossa, pensei que ia bater ali nas árvores. A gente começou na neve, agora a gente está aqui no solão mano. Nossa mano, tá fácil aqui o bagulho. Dá pra fazer uma manobra aqui? Não, aqui vamos, nossa velho, olha essa curva zoada aqui. Aqui tá tranquilo velho. Vamos aqui, pá. Ah, tá suave na nave porque é quadriciclo né. É, vamos ver aqui mano, vou tentar fazer aqui um back, um front flip. Aí mano, olha só, ganhei medalha de... É prata ou alguma outra coisa isso daí? Porque parece um modelo diferente essa medalha. Ó, aqui pra me dar o que eu achei dessa corrida aí mano. Ah, tá ligado né mano, vou dar aqui um joinha. Bom, olha só galera, ganhei uma medalha mais do que ouro aqui. Show de bola. Eu vou estar escolhendo aqui uma nova pista pra mim estar jogando. Deixa eu ver aqui o que eu vou estar fazendo. Bom galera, eu dei uma olhada aqui meio por cima, aqui nas pistas. E eu vou estar fazendo essa pista aqui ó, Speed. É criada pelo Camino Comando 7. Vamos então aqui iniciar. Olha só mano, pelo jeito vai ser cabuloso. Olha, eu tô baixando a pista aqui, ali você viu que é como se fosse no espaço. Ali pelo que mostra na imagem, e vai ter as rampas. E é noturna mano, e vai ser tipo uma coisa meio terrestre assim mano. Vamos lá então, aqui pegar minha roche. E vamos que vamos galera, eu tô curioso pra mim saber como que vai ser essa pista aí. Pelo visto mano, vai ser picante. Nossa mano, olha só que lindo isso aqui velho. Nossa velho, olha a pista cabulosa. Nossa, deu até pra virar até um frontezinho ó, mais um frontezinho aqui ó mano. Dois, 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 três. Nossa velho, tô deitando aqui no bagulho, olha só mano. Nossa mano, isso aqui é alienígena. Nossa mano, eu vou até repetir aqui o bagulho, porque eu curti pra caralho isso daqui. Você viu, olha só mano. Vai, vai Lipão, vai. Vai aqui na manha. Aqui dá pra você fazer umas manobras aqui iradas mano. Vai. Olha só velho. Foi mano, vai a rampa Lipão. Aqui ó. Nossa, não tem fim esse bagulho aqui mano. Tá no espaço aqui. Nossa mano, olha só que coisa bizarra isso daqui. Vixe mano, ah não, isso aqui dá pra começar de volta desde o começo. É só não fazer cagada, porque pelo visto a corrida é rápida. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Cuidado pra não cair. Dá até pra você fazer aqui um frontezinho, pá. Ah mano, vai de volta. Última vez que eu tento aqui. Pode fazer aqui um backzinho aqui ó. Só que você tem que ir cuidadosamente né mano. Não dá pra você fazer muito exagerado aí. Porque é fácil você cair ó. Mais um backzinho aqui ó. Vai. Manolo velho. Ah não, agora eu não vou começar do começo. Vou tá voltando aqui. Primeiro você pega impulso no ar, tá ligado? Ixi, vou ter que voltar aqui galera. Porque ali não tem um impulso. Mas eu não vou tá me abobando aqui. Foi mais só por... Ter curtido a corrida mesmo. Vai aqui de boa. Olha só, você parece que ganha um novo impulso. Quando você tá assim no... No meio do nada, tá ligado? Opa mano, afi manolo. É fácil você tá caindo aqui velho. Porque é muita reta. Aí quando tem essas subidas aí, você acaba às vezes se cagando tudo. Vai, nossa mano. Nossa velho. Nossa senhora, você viu? Ganhei o impulso do caralho no final. Que show mano. Curtir é óbvio mano. Dê aqui meu joinha. Se você curtiu também, deixa seu like. Ganhei medalha de bronze ali porque eu errei bastante vezes. Mas ali dava pra mim ter conseguido um ouro aí tranquilamente. Bom, vamos então mais aqui uma... Uma pista bem top aqui. Deixa eu ver. É só que o Vegeta777... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem essa aqui ó. Jump in the Oli. E vamos ver essa daqui então como que é mano. Jump in the Oli. Vamos lá então. Tô abaixando aqui a pista bem rapidão pra baixar. Eu vou tá com a minha host mesmo. Essa aqui é a moto mais recente que eu tenho desbloqueada. E vamos ver como que é esse jump in the Oli mano. Tomara que seja picante mano. Nossa, já começamos aqui numa subida mano. Nossa mano, começamos aqui na subida. Subindo aqui uma parede mano. Nossa, subindo aqui um... Uma torre parece mano. Tipo uma antena. Seia o rock que é isso daqui. Nossa velho. Olha só essa paisagem. Que coisa mais louca. E vamos cair bem no bagulho vermelho ali mano. Só isso? Nossa velho, 17 segundos só. E ganhei uma medalha mais do que ouro. Não curti mano. Eu não curti. Fui sincero mano. Eu pensava que fosse mais insano aqui o bagulho, mas não é. Deixa eu estar escolhendo mais uma aqui velho. Esse aqui é do papai noel ó. Shadow Velocity. Deixa eu ver. Rock Trouble. Opa, essa aqui parece ser foda hein mano. Vamos nessa daqui. Rock Trouble. Sei lá o que que é a tradução disso daqui. Mas parece ser foda mano. Eu gosto que não tem essas paisagens assim. Essas belas paisagens. Eu acho bem show de bola. Aquela que a gente fez no espaço mano. Tudo de noturno. Aquela lá foi muito bizarra. Curti pra caralho mesmo. Vamos aqui então. One. Vai Lipão. Vai, vai, vai meu filho. Nossa velho. Já batindo uma pedra do caralho aqui. Vai Lipão. Vai, 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 vai. Nossa, já tá explodindo aqui mano. As granadas. Cuidado com as granadeiras aqui. Ô nossa. Não, viado. Não, viado. Passar aqui em cima dos pau. Nossa mano, aqui tem muito pau. Muito pau aqui velho. Olha o tanto pau que tem aqui mano. Tem até... Cara, porque eu fui bater desse jeito mano. Vai tomar banho. Nossa velho. Falta muito jeito aqui pra essa corrida velho. Vai, 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 vai. Que Lipão. Seja habilidoso nessa parada marota aqui. Não, 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 não. Não caia. Não caia meu filho. Aí mano, agora é só correr. Nossa, caí no meio do laguinho aqui velho. Não. Desjeira aqui brother. Olha só como que eu tô velho. Caí. Puta que pariu. Eu vou ter que começar tudo no começo. Que foda mano. Vai Lipão. Agora fica aqui de boa. Show de bola. Agora aqui só correr pro abraço velho. Só correr pro abraço. Vai. Aqui antes que eu tinha me cagado tudo. Nossa, no meio do matinho. Que coisa foda velho. E pelo visto não vai ter aquela... Aquela sinaleira, tá ligado? Que marca o lugar que a gente pode estar voltando. Se a gente fizer alguma cagada. Vamos ter que voltar desde o começo. Estão passando em cima aqui dos moinhos. Ah não velho. Já terminamos aqui. Muito show mesmo galera. Curti essa daqui também. Bom galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz aqui uma central de pistas pra vocês. Muito loucas. Se você gostou e quer mais vídeos com essa central de pistas. Ou se você quer que eu continue também o modo campanha ali. Deixe aí nos comentários. Pois é muito importante aí. É pra mim estar sabendo. E também se você curtiu o vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. E favoritar o vídeo. E se inscrever no canal. E é isso daí. Beleza? Um forte abraço. Filipão. Até o próximo vídeo. E tchau galera. Fui.